Abertura Xuxa Xuxa é a manequim mais famosa no momento Também está aqui no baile Mares do Sul Xuxa, como é que você está vendo esse baile? É tão bom quanto aquele do Rio, do Yacht Club do Rio de Janeiro? Olha, eu estou achando maravilhoso Porque daquela vez do Yacht eu fui e fui a trabalho Foi para fotografar E aqui eu estou vindo para me divertir Então é a primeira vez que eu estou sentindo mesmo Que é se divertir E tanta coisa bonita, eu nunca tinha visto um visual desses Lá é mais mesmo assim Coisa de diversão e rapidez Aqui não tem tempo, não tem hora, não tem nada Não tem preço para nada Não tem quantidade As frutas são, sabe, de números enormes As mulheres são números também enormes E muito lindas Agora a Xuxa, a mulher bonita A mulher do momento A manequim mais famosa do momento Você aqui nesse meio de tanta mulher bonita Como é que você está se vendo No meio de tanta mulher bonita É mais uma mais bonita? Não, que isso Eu sou diferente, eu não sou bonita Eu sou talvez fotogênica Mas aqui tem muitas mulheres bonitas A simplicidade e a modesta te consome Não, que isso Não se trata disso Parabéns, Xuxa Obrigada Tchau Tchau Porque amizade colorida no Rio de Janeiro É um pouco mais avançada Amizade colorida é uma coisa assim Ninguém cobra nada um do outro Ou seja, ele pode estar muito bem pulando aqui Ou pulando lá no Rio Então quer dizer, ninguém cobra nada Nós somos amigos Somente amigos? Somente amigos E a história de namorado? Não Não colou? Não tem essa não Namorado não Amigos Você tem namorado? Não Não tem mesmo? Ou você está escondendo o namoro com o pé? Não Eu não tenho namorado Eu tenho amizade com ele Tá Tchau Um abraço pra vocês A gente já se despediu Mas...